O programa Caminhar tem o objetivo de levar saúde e socialização à população através da atividade física orientada, estreitando cada vez mais o elo entre a comunidade e a polícia militar. Já são 26 anos atendendo cerca de 200 pessoas por dia, com alegria, descontração e trazendo mais bem-estar e qualidade de vida para as pessoas que participam das nossas habilidades. É esse programa que nos dá alegria e vitalidade, porque nós estamos numa idade já bastante avançada, mas os Cabeça Branca estão aqui se energizando, reativando um pouco de juventude que ainda existe dentro de nós. Então eu estou aqui há mais de 10 anos, me faz um bem imenso. Além de fisicamente, porque eu só tenho 81 anos, né? A gente tem aquela coisa boa de formar mais amigos, de criar mais espaços para a gente ficar feliz. As aulas são gratuitas e acontecem em cinco polos da região metropolitana. Procure o mais próximo de você e venha fazer parte da família Programa Caminhar. Procure o mais,ute! E aí